Fala galera, tudo beleza? Aqui é o AKS Games Vamos começar mais uma gameplay Essa gameplay vai estar muito legal Vamos ser dois jogos, né? Um contra o Astro Villa E outro não sei contra quem vai ser, né? Então solta a intro E vamos pra gameplay Música 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 Nós somos o segundo, né? Quatro pontos em dois jogos Aqui Calendário O nosso Próximo jogo contra o Chelsea Aí aqui a cabalista transferência Nós vamos ter jogo contra o Estime aqui na Copa Aí contra O Tottenham, aí jogo contra o Manchester City Então vamos lá, sem muito Blá blá blá, vamos lá pra Para a próxima partida Aqui, né? Uniformes assim Vamos lá então para Vai começar o jogo aí pela Barca Primeira Liga Contra o Astro Villa, hein? Vai ser um jogaço Aí começou o jogo aí, ó Aí o Walker 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 Vai virando aí o jogo Amavi Sanches Carlos Sanches aí, né? Jogador colombiano bom, hein? Olha o Bolatier Já ganhou a bola O primeiro toque na bola A primeira arrancada De jogo E a zaga acabou tirando aí Olha o Charlie Gil aí, hein? Tentou o cruzamento O Dan afasta E no Valdívia Valdívia Deu o corte Tocou no meio aí Aí a zaga Se complicou Os atacantes Eles se complicaram Não conseguiram passar Aí o Dan Chegou na bola Não vai conseguir ganhar Olha o Arthur Arthur Vai levando Deu o passe por cima Zaguei Deu uma lasquinha na bola O goleiro não foi É escanteio Escanteio A bola vai ser lançada Lá no meio da área Lá, hein? Vai fazer o cruzamento A bola no meio da área Subiu de cabeça Aquele O goleiro fez uma grande defesa Primeira defesa do jogo O goleirão pegando, hein? Salvando a equipe deles De não levar o primeiro Já vai o squad lá, hein? Vai levando Vai levando Pediu a Fábio Just mandou o jogo seguir Squad de novo Erra a surda de squad Foi até o fundo O Richard não conseguiu ganhar dele Chegou aqui na ponta O passe foi pra trás O Seixas aí Ficou com ela A zaga Fácil Ela tira o perigo Vai levando aí o Puncho Chegou aqui na ponta Pode fazer o que ele quer dizer Ele não pode fazer o cruzamento Opa Eu vi pegar na mão ali, né? Mas o Seixas mandou o jogo seguir É lateral, hein? Olha só Bola ziê Deu passe Square Chegou aqui na ponta, ó Deu passe ali Bola ziê Pode fazer o cruzamento Foi isso que ele fez Levantamento lá dentro da área Subiu de cabeça A bola sobrou Não conseguiu cabecear ali Mas a bola sobrou aqui Olha o Zá Pode fazer outro cruzamento Pode trazer pro meio Bater Bateu pro gol O chute fraco O goleiro pegou ela E o Juiz deu a falta, hein? A falta é um pouco perto da área Valdívia não sei se bate muito bem Falta Deixa eu ver Puncho Olha o Puncho Vai pra bola o Puncho Puncho partiu nela No meio da barreira Mas a bola sobrou, hein? Vai largando Olha o Valdívia Olha o Valdívia Valdívia Tentou Passar ali Não deu muito certo Acabei não conseguindo Encher as duas barrinhas ali, né? Foi uma e meia E aí acabou pegando Na barreira, né? Falta Mal cobrada, portanto Olha só Olha o Richard Vai tentar passar ali Ganhou Olha o Bolazir Bolazir Largou Arthur No Gabriel Tava passando O Juiz deu a falta Olha o Valdívia O Corírio fez uma Grande defesa na partida De falta do Valdívia Valdívia Dominou Puncho No Bolazir Bolazir Dominou Largando atrás Squary Bolazir Pudiu a falta O Juiz melhor Cheguei Só deu a lateral Squary Puncho Tem o meio sozinho Ele preferiu passar Vai passando Levou pro fundo Pode fazer treinamento Foi isso que ele fez O levantamento A bola sobrando Fica com o Sinclair E o Zaga afasta Olha a roubada de bola Olha o Gabriel Vai levando Acabou perdendo E olha o contra-ataque O Juiz não deu a falta Não Deu a falta ali Batei a falta ali Equipe do Astral Vila Bola levantada Ficou com ela Olha o Gana Olha o contra-ataque Vai sendo puxado Puxado pelo Valdívia Tem o Gabigol Deu o passo no Gabigol Gabigol Faz o mais difícil Tentar passar ali No meio de dois Não conseguiu Zá Pode virar Mas ele vai indo Vai indo Pode fazer o cruzamento Agora Cruzamento pra trás Ali do Zaga Não foi bem Um cruzamento Olha só Vai brigando Carlos Sanches Sanches Dominou Vai passando Ninguém chega nele Ninguém chega junto com ele O Dan ganhou O Dan ganhou O Dan ganhou O Unchon Tá passando Sanches chegou nele Junto com ele A zaga pode Passar A zaga Dá o chute pra cima A bola vai sobrando O Alex O Alex Sanches nada O Sanches Aí Gabriel chegou na bola Ali junto E deu lateral Olha só Astro Vila Astro Vila Correio lateral Aí o Sanches Carlos Charles Aliás Gana Dominou Largando Ali Vai levando pelo meio Olha o Arthur Aí ganhou Gana Largou Aqui Eu 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 tenho Seu espaço No final Quando ele pode Bater pro gol Ele deu o corte Jocou de novo No Gana Kelly Chega na bola E vai levar Falta do Kelly No primeiro tempo 0 a 0 Vamos fazer Vou ver se consigo fazer Uma substituição Eu vou jogar com Dois atacantes Agora Segundo tempo Vai ser de Dois atacantes Vamos lá Vou tirar O Puncho Vocês não fazem Muita partida Não Vou colocar Um volante Né Jednak Então Vamos lá Para o segundo tempo Já vai rolar Bola Aí o segundo tempo Aí já vai começar Olha só Vai saindo Ele aí Ó O Arthur aí Esse aí Ele Vai entrar Outro jogador Aí ó E aí A troca Aí ó Puxo Sai Entra O Ikan E o Arthur Sai Entra O O Arthur Vai E o Arthur Sai Olha só Entra O Jednak Olha o Zain Vai levando Deu passe No Ikan Até que consegue Ganhar Chutão Para frente Dante Olha só O Jednak Vai largando Valdívia Viu sozinho ali Kelly Kelly No Valdívia Valdívia Vai passando Olha o Zaza Valdívia Valdívia Passa para o meio O Passos Ikan Gabriel Gol Gabriel Nos toques De bola Chegaram Lá na frente Que jogadaça Cara Nos toques De bola O Cruçopal Se abre o placar Para cima Da São Vila Valdívia Zaza Ikan E o Gabriel Para concluir O Gabriel Fazendo A zero Olha o Zaza Agora foi levar Na corrida O Zaza Não conseguiu Valdívia Eu passe Passa de letra Para o Zaza Largou no meio Gabriel Bateu Pegou o goleiro No rebote Bateu Gol Bolazie Olha aí A errada Ali o goleiro Pegou no rebote E não teve Para ninguém Bolazie Estão entrando Muito fácil Cristopal Na área deles Para concluir 2 a 0 A vantagem Agora de dois gols Para o Cristopal Olha só Vai levando Zaza 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 Tentou o passo Se foi travado Ali Gabriel Tentou o passo Por cima Não consegue afastar Vai tentar Puxar o contra-zaqu Será Olha só Vai largando Vai puxando Ali no meio Não Ele não larga a bola E ninguém passa Ninguém pega ele E tentou dar o passo Se o passo for errado Olha só Vai tentando aí A zaga Faça Olha só Valdívia Largando Tentou o passo Passa Saiu errado Ganhou ali o Dan Foi para cima Olha aí Deu o drible Valdívia Valdívia fechou um lado ali Mas o Sanchez Dominou Ganhou o Dan Dan ganhou E já vai puxar o contra-ataque Já vai puxar o contra-ataque O Dan Tem o Valdívia Passando Era nele que ele queria Mas não deu muito certo Olha aí O Sanchez Sanchez domina Vai tentar brincar ali no meio Não deu Olha aí Vai largando Charles Gil Conseguiu o passe Sanchez Perdeu Square Deu o passe no meio Já dominou Valdívia É esse o time que tá tocando Vai largando a bola Kelly Tem o meio aí com o Zaz Jardinac Jardinac Maldade O Sanchez vai levando o amarelo Chegando a maldade mesmo Saiu até uma caneta ali Mas a falta aconteceu A falta aí vai trocando O Amar vai saindo Vai entrando o Lescott Olha o Zaza Ele corre bastante o Zaza Olha o Valdívia Abriu espaço pra ele Ele bateu A bola passou perto No chutaço do Valdívia Olha só Abrir o espaço Ele bateu pro gol O menino 2 a 0 Então é o placar aqui Para o Crystal Palace Olha o Valdívia Vai levando aqui na ponta Na sua rapidez Olha só Vai passando Deu o passe pro meio Se não tivesse ali Era o Gabriel e o gol Deixa a bola sair Olha o Kelly Valdívia Valdívia vai chegando Vai chegando Vai chegando Valdívia bateu colocado Pra fora Valdívia Veio chegando Bateu colocado O chute foi pra fora Olha o Gabriel aí Chegou na bola Ali o zagueiro Já o Dinak Chegou ali Tem ali Passando Deu o corte Tem o meio Sozinho Fez cruzamento Já o Dinak Tem o Valdívia Lá do outro lado Sozinho Ele tentou O passe mais curto Mas já tinha Interceptando ali O Dinak Ganha Jogando demais O Dinak Ele pode até Tomar a vaga Do Arthur Usar Passa ali Usar Bola por cima Sinclair 84 minutos Vai acabando O Crystal Palace Vai ganhando Do Astro Villa Kelly Valdívia Tentou o passe Valdívia Olha só Vai largando Olha a bola por cima Mas foi errado Valdívia Tá sozinho Ele deu o passe Muito forte Acabou passando O Jardinak Afasta Charlie Gil Olha só O Jardinak Ganhando O Jardinak Vai passando Sinclair Olha a bola No fundo Pode bater Fazer Pegou o goleiro Olha só A zaga não Afasta Na hora que foi Tirar O Jardinak Tá dando a falta Olha no finalzinho Eles tentaram Meter uma pressãozinha Olha aí Jardinak Tem o meio Do Gabriel Ali Não conseguiu Dar o passe Charles Tentou ganhar Ali na ponta Não deu Olha o Zá Olha o Zá Vai levando Olha o Zá É habilidoso Deu o passe Deu o passe Chegou aqui no fundo Olha só Vai chegando Pediu o pênalti O juiz deu O juiz Marcou o pênalti E tá expulso E tá expulso o Richard Tá expulso Mas é Falta feia Dentro da área Pra que fazer isso Eu vou colocar o goleirão Pra bater Vai o goleirão Pra bola Partiu o goleirão Bateu Gol Um goleiro Um goleiro Um goleiro fazendo Hoje é o primeiro gol De pênalti O jogo já tava decidido Resolvi botar o goleiro Pra bater Bateu muito bem No canto direito Ali No canto Direito do goleiro O goleiro pulou E não conseguiu pegar 3 a 0 Que jogacho Em olhos Já ganhou a bola O juiz Terminou o jogo Aí no final O Richard ainda foi expulso 3 a 0 Gol do Gabriel Bolaser Um goleiro atrás O outro Ali no 50 Do Gabriel 53 Bolaser O Gabriel foi 50 Bolaser 53 Esperoni Aos 90 minutos E o Richard foi Expulso Afinal Mais uma vitória Como é que a gente Vão ficar na tabela Dessa vez Será que a tabela Vão ficar Muito bem Vamos lá Então ver Como é que vai ficar A tabela Que é hein galera Cristópolis É líder Do campeonato Com 7 pontos Atrás Tem o Manchester Knight O Astron Villa O Shocked City O Westman Aí O time que está Jogando duas partidas Foi o Everton E o Manchester City Nós temos que cuidar com eles A próxima partida A gente É uma partidaça Partida que nós vamos enfrentar Monstros Monstros Próxima partida É contra o Chelsea Pela Barca Pela Barca de Premier League Aí Tem início Sem brilho Não entendi Nós jogamos muito bem Mas tivemos início Sem brilho Aí O Chelsea virou líder Tinha uma partida Mais que a gente O Chelsea tem uma partida Mais que a gente Mas como vai ficar isso Aí nós vamos ter A quarta partida E o Chelsea vai ter A quinta Tá Tá mas Vamos lá pro jogo Do mesmo jeito Contra o Chelsea O jogo vai ser pegado A gente pode levar Uma goleada Como o Chelsea pode levar Uma goleada É mais que a gente É só a quarta A gente levar Uma goleada Mas vamos lá Pra partida O Chelsea vai jogar Conforme um deles Vamos lá O mesmo time Não O Jadinac Jogou muito bem A última partida E o Cabai Já tá de volta O nosso volante 79 Cabai já tá de volta Já tá disposto Pra jogar Aí É O Cabai Já tá disposto Pra jogar O Jadinac Também vai começar Eu não sei se Comece jogando Com dois atacantes Não Vou começar jogando Com dois atacantes Começamos a fazer gol Quando nós Colocamos dois atacantes Aí mudou todo Vamos fazer vários gols Aí Cadê o Valdívio O Valdívio fica aqui É o Jadinac Só não vai começar Jogando Aí Aqui Aí o Campodão Vou colocar de banco Vou tirar Vou tirar o Japinha Vamos lá então Pra partida Todos os jogadores estão bem Nenhum cansado Então vamos Para a partida Contra o Chelsea Em jogaço Vai ser E aqui gente Vai começar Mais um jogaço 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 Bola rolando Para o Chelsea Contra o Crystal Palace Vem na roubada Vem na roubada de bola O Diego Costa Não deu falta Não deu nada Não deu a falta Deu a falta sim A batida Pegou na barreira Escanteio E a bola Vai ser lançada Lá no meio da área Fez o cruzamento Subiu de cabeça Os caras A bola foi para fora É outro Não Agora o tiro de método O Juiz está marcando Já começaram Nos pressionando Aí o Chelsea É uma equipe muito forte Olha o Kelly Acabou perdendo Para o Pedro Pedro Vai levando aqui na ponta Tem vários ali Olha só o Dan Tentou ganhar É lateral Ali mais uma vez O pessoal vai vir Contra-ataque Aí olha o William Opa Olha o William Olha o Nickel O Pedro Deu a falta Fez o levantamento Sem a bola Olha só Pedro Tocou no Oscar Estão abrindo espaço Oscar Bateu para o gol Aí o Dan O Alagando O Kelly 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 Dominou de novo Cabai Aí Nossa Um dos nossos melhores jogadores Cabai Olha o Zá Tentou passar correndo Pela Pedro Mas o Pedro conseguiu parar Tá Cabai Largou ali No Valdívia No Valdívia Na hora do Valdívia Até fugou O Michael Travou ele William Deu lateral Ganhou um lateral Ali para cobrar Ivanovich Quase perdeu Ali para o Gabriel Gris Brincar ali com o Gabriel Ali na zaga Quase perdeu Michael William Vai levar Deu o passo por cima No Oscar Oscar Ganhou do Cabai Olha só Cabai Vai levando Vai levar para cima deles Aí o garoto Vai levar para cima deles Cabai Largou Gabriel Bolazir No Gabriel Gabriel Tentou o passo No Cabai Não deu muito certo Olha o Oscar Aí Ramires O Kelly Não conseguiu passar Pelo Pedro Bela Passa no Ramires O goleiro Saiu junto Olha só O goleiro Saiu Com a bola Na mão fora Da área E não deu nada Zá Kelly Conseguiu passar Ali o Kelly Na hora do passe Pedro interceptou eles Tá muito difícil O jogo Olha o Gabriel Passa ali no meio Tentou o passe Nossa O Super 50 ganhou Caiu Ivanovich Azaga Afasta Dali Zá Deu o passe ali Valdívia Cabai Tentou ganhar ali Não deu Olha o Ramires Passou legal Ali pela marcação Largou no Michael Michael Diego Costa Perdeu ali Olha o Valdívia O jogo tá difícil Tá pegado Valdívia Deu o passe No Zá Ali Ganhou Pedro chegou Junto com ele O Pedro tá parando Todo mundo Mas olha só O Gabriel Chegou aqui Olha o Gabriel Deu forte pro meio Gabriel na hora da batida Valdívia Valdívia tentou ganhar Não deu Oscar As vezes deu a falta Do Cabai Por cima do Oscar Cabai Voltou de uma lesão Aí a falta Falta pro Tchau Fazer a cobrança Olha o Zá Zá leva Aqui na ponta Deu o passe Aqui na ponta Não tá impedimento O Ickham Fez o cruzamento A bola Dentro da área A bola sobrou Valdívia Na hora que abriu o espaço Podia ter chegado Chutando Oscar aí Ganhando do Valdívia Mas a bola sobrou Olha o Gabriel Olha só A bola passou ali Pelo Kelly Dando Virando o jogo Aí Square Ickham Cabai Tentou o passe No medalha Não deu muito certo Cabai Abriu o espaço Vamos chegar Ele vai se aproximando Largou o Gabriel O Ickham Na hora que ele passou Ele acabou estando fraco Primeira oportunidade Primeiro chute Do jogo Olha só Olha o Gabriel Já vai levando Dando o passe O Ickham Abriu o espaço Pou Ele bateu Zou uma Desviou a bola De nele A bola não sai Olha o Zá Olha o Zá Passei errado Ali do Zá Amelis Olha o Pedro Pedro vai tentar passar Olha o Zá Ganhou Deu o passe Olha o Gabriel Tentou puxar o balãozinho Ali Não conseguiu Olha o Bolazê Vai no Bolazê Deu corte Ali no meio Cabai Cabai Chegou aqui na ponta Belo Passe o Bolazê Bolazê O Gabriel pediu a falta Às vezes mandou o jogo Seguir Olha só E o Vanellit Vai brincando ali A zaga afasta O Squary Gabriel perdeu Pro Mikkel Perdeu pro Mikkel Ganhou ali Olha o Cabai Na hora Do passe ali Do Cabai Não deu muito certo Dando ali Estão pressionando muito ali Olha o Zá Zouma Olha o Diego Costa ali Olha o Oscar Conseguiu passar Belo Passa aqui na ponta Pietro Pega Pegou o goleiro É Escanteou A bola Estrançada Lá dentro da área Fez o cruzamento A bola Lá dentro da área O goleiro subiu Ganhou de todo mundo Lá dentro da área O goleiro Ó E o Juiz Termina o primeiro tempo Um placar zerado Ficou no 0x0 Aí Chelsea Conta o Crystal Palace Vai começar O segundo tempo Começou Deu uma travadinha E olha só O Diego Costa Já vai pra cima Ninguém chega nele Aí conseguiu ganhar Olha o Valdívia O jogo Tá muito Apesar Tá muito Difícil Deu um passo pra trás Square Donnelly Deu um passo errado Olha o William Amíris Diego Souza Não Diego Souza não Diego Costa Olha o William Chegou Diego Costa Bateu Pra fora Podendo abrir o placar O chute Foi horrível Inesperado O chute pra fora Do maçador Do Diego Costa Que que é isso Olha o cabal Já lá levanta Bolazir Bolazir Dan Dominou Largando Kelly Valdívia Partiu errado Do Valdívia William colocou Pra correr Olha só Oscar Dan Olha só Olha Oscar Sentando Passar com a barra Agora o jogo vai ficar tenso pro nosso lado Tá difícil de parar os homens Já tá difícil Já mais com esses dois entrando agora Aí o juiz deu a mão na bola ali A falta vai ser lançada no meio da área Será? Fiz cruzamento Passou pro todo mundo Chegou na bola Subiu ali Olha só O Bolivanovich Conseguiu Olha o Fabregas na trave O homem acabou de entrar Já dando todo esse perigo Fábregas chegou batendo Passou por todo mundo Chegou na trave Michael Deu o passe ali no Hazard No Michael de novo Não consigo ganhar O Valdívia vai levando A pressão é toda do Chelsea Olha Não consegue nem sair um pouquinho Squary Valdívia Olha o Valdívia Vai passando Vai passando aí o Valdívia Ninguém vai parando ele O passe foi errado Não era pra ele Olha o Aspiricueta Ramírez largou o Hazard Hazard vai levando Belo passe no Fábregas Chegando aqui na ponta Vai tentar passar Dano ali Chegou muito bem E não conseguindo passar E não conseguindo passar Olha só Fábregas Belo passe ali no Hazard O Hazard chega aqui na ponta Conseguiu passar Vai chegando Tentam quebrar ele Vem cruzamento O Kelly Nos deu o pênalti O toque de mão do Kelly Que tava jogando muito bem Tava sendo um monstro E ele acabou dando um toque de mão Agora na bola Diego Costa Sai na bola Gol é centralizado No meio do gol Partiu Diego Costa Bateu o gol Do Chelsea Diego Costa Abre o placar O Chelsea é uma equipe muito forte É os 67 minutos O Chelsea é uma equipe muito forte E é difícil de parar eles Então vamos todo mundo pro ataque Vamos todo mundo pro ataque Pra ver se a gente consegue Fazer um golzinho Olha o Icar Deu o passe Ele aí Acabou E na hora de passar Ele não conseguiu Fábregas Largou ali atrás Ô man Fábregas Chegou lá Passa errado Lateral Para O Crystal Palace Aí o gol de pênalti Pênalti bem Batido O goleiro pro lado Bola pro outro Cabai Tentou Não conseguiu o passe Olha o Fábregas Fábregas não conseguiu ganhar Olha o Cabai Cabai Deu o passe ali Gabriel Deu o passe Tá sozinho Nasce Passa Essa bola aí Era Ele o goleiro Olha E a zaga Se enroscando Valdívia Valdívia Olha só Deu o passe Squary Vai levando Ninguém chega junto com ele Ele vai levando Deu o passe E deu o passe Ali no meio Olha o Gabriel Ele se vira O Gabriel dominou Dominou mal Olha só Olha o Zá Deu o passe Squary Squary Bateu Corto lá Faz uma grande defesa Defesa Sai de Corto lá Agora escantei Eu escantei Vou fazer uma substituição Aqui rapidinho Vou trocar um atacante Aqui Vou trocar o Gabriel Que não está conseguindo jogar muito bem Vou fazer as substituições agora Cabai vai sair Valdívia também vai sair Agora sim É para entrar Todo mundo lá dentro da área Para fazer o gol de cabeça agora Aí o Gabigol Vai saindo Valdívia também saiu Olha só A poxa vai fazer o cruzamento A bola dentro da área Sobe de cabeça A bola sobra Pediu a falta ali Mas não consegui Kelly Deu o passe No Squary Squary Trouxe para o meio Cortou aqui no meio da área Bateu Olha o Squary Bateu para o gol Corto lá Defesaça do Corto lá Olha só Sobrando lá em cima Campo Beldon Contou o passe Para se for Errado o Ivanovitch É em 80 minutos Olha o Hazard Bola Z Ganhou a bola Z Abriu o espaço Deu a bola vai se lançar Lá no meio da área Cruzamento A bola Tenta afastar O passe errado Do Puxo Passe errado Olha só Tentou o Hazard A bola vai sobrando Olha o Falcão Garcia Acabou de entrar o monstro Falcão Garcia Ramires Vai passando Olha o Ramires Vai passando mesmo Olha só Não consigo ganhar Do Puxo Mas o Juiz da Falta 86 minutos Vai saindo a primeira Derrota da nossa equipe Mikkel Olha só Olha o Pasquiel Ele chegou na bola Olha só A dona Ele chegou Olha o Z Vai levando Pode ser o último lance Do jogo Olha só Se virou ali no meio da área Pode bater Fazer Bateu Gol É o gol de empate No finalzinho Empata o jogo No finalzinho No finalzinho Podia ser o último ataque Do jogo Aos 90 minutos O jogo está empatado Lá vai eles para o ataque Queremos Não queremos só empate Vamos virar esse jogo Olha só Deu o passe Campbell Campbell Conseguiu girar Olha só Bateu para o gol Deu na vega Escanteio O último lance Do jogo Agora sim Pode sair um gol Escanteio Fez o cruzamento A bola dentar Subiu de cabeça Para fora A cabeçada Para fora Se faz Era para matar O Chelsea Em casa Era para matar O Chelsea Na própria casa Olha só Tentou o passe O Ramirez Agora sim Vai acabar o jogo Terminou O jogo Uma Um teste De superação Um jogaço Com o Chelsea Tem um travadinho ali Mas Um jogaço Com o Chelsea Um jogo Para deixar Na história Que jogão O Chelsea não conseguiu Acabar com o nosso time Agora nós devemos ter perdido Bastante lugar Mais que foi O jogo Foi Aí Aí a próxima Partida Vamos ver em que lugar A gente fica Aqui na tabela A próxima partida É de copa Aí a Barca A Barca Primeira Liga Estamos Agora em Quarto Em Chelsea Com uma partida Mais que os outros Nós estamos Em quarto Tá bom Ali não perdemos Nós estávamos em segundo Perdemos duas posições Mas ainda estamos No G5 Então é isso aí galera Já vai deixando Seu link Seu like Já compartilhe Com seus amigos Inscreva-se no canal Não custa nada Se inscrever Nem dar like Nem mostrar para os seus amigos Então Fui